Olha, Diego, seria, na verdade, um grande contrassenso para o governo Lula, o presidente Lula, que foi eleito, inclusive, criticando o comportamento negacionista, avesso à ciência de Jair Bolsonaro, não só durante a pandemia, mas durante quatro anos, se ele entregasse o Ministério da Saúde dentro de uma negociação política para o central mesmo, que tenha uma necessidade de governabilidade. Ficou muito claro na pandemia a centralidade da saúde no Brasil, e é uma pauta que você vai colocar entre as demandas da população, saúde está sempre entre a primeira ou a segunda demanda, a maior parte do tempo é a primeira demanda. Então, a saúde tem que ficar na mão de especialistas de saúde, ou de pessoas extremamente dedicadas a essa área, que comprovaram que tem condições de administrar, e não generais, coronéis, pessoas que passaram pelo Ministério da Saúde, garantindo que a pasta se tornasse a festa da propina. Como aconteceu, com propina para a cobrança e para a compra de vacina, propina para aquilo, propina para... Era um caos. Noves fora, é claro, o negacionismo, a incompetência, a má-fé, que levaram o Brasil a ter, que não é o segundo país com a maior população do mundo, até a segunda maior população de mortes por Covid-19. Então, o Lula já tinha, o presidente Lula, quando eleito, já tinha negado o Ministério da Saúde para o Centrão no final do ano passado, para o Arthur Lira, vem negando desde então, e agora está sendo bastante assertivo, falou, não, não, pede outra coisa, vamos conversar, vamos discutir, né, outras formas de entrar no governo, mas o Ministério da Saúde fica com uma área técnica, é claro que a própria ministra Lívia Trindade já, né, ela tem dialogado com deputados, com senadores, vem liberando emendas aqui e ali, né, emendas da área da saúde dentro dos programas do próprio Ministério, isso é natural que se faça, talvez a própria Funasa, né, que é uma demanda do Centrão, fique com o Centrão. Agora, a definição de políticas nacionais, como bem colocou a ministra, tem que ficar na mão de técnicos e não de pessoas que estão pensando o Ministério da Saúde como um ariete de reeleição.